Olá alunos do curso de Tecnólogo em Gestão Pública, bem-vindos à disciplina de Logística aplicada ao setor público. Eu sou a professora Júlia e vou acompanhá-los nessa disciplina, que tem como principal objetivo caracterizar a logística por meio de suas principais atividades, que é o nível de serviço, a gestão do processamento do pedido, a gestão de transportes e a gestão de estoques. Todo esse conteúdo está dividido em quatro unidades. A primeira unidade trata dos fundamentos que norteiam o entendimento da logística. O que é logística, a origem da logística, as classificações que o termo logística recebe quanto à sua aplicação. Pode ser uma logística voltada a serviços ou ainda uma logística reversa. Quanto ao seu processamento, pode estar relacionada à distribuição física ou à administração de materiais. E ainda, quanto à sua operacionalização, está dividido por meio das atividades, que seria o nível de serviço, gestão de processamento do pedido, gestão de transportes e gestão de estoques. Por fim, esta primeira etapa, ela descreve a primeira atividade logística, que é o nível de serviço. O nível de serviço é adquirido ou é contratado pelas organizações públicas por meio de uma licitação. Então, esse nível de serviço, normalmente, ele é discutido e estabelecido antecipadamente. Então, ele é pré-transação. Na segunda parte, na segunda unidade, trataremos sobre a segunda atividade logística, que é a gestão do processamento do pedido. Para tantos, apresentamos uma sequência de processos que explicam, detalham, né, sobre a emissão de um pedido, sua transmissão, sua verificação e seu processamento. Na terceira unidade, nós vamos tratar sobre a gestão do transporte. Inicialmente, apresentando os modais de transporte, classificados em marítimo, fluvial, lacustre, ferroviário, rodoviário, dutoviário e aéreo. Fazemos a sua comparação, informamos sua relevância e seus critérios de análise comparativa, comumente utilizados, como o custo do frete, a cobertura de mercado, a confiabilidade, a disponibilidade, a velocidade, entre outros elencados no principal livro da disciplina. A última atividade de logística é a gestão de estoques. Apresentamos aqui quais são as razões de uma organização manter estoques, né, e como ele está classificado. Além disso, a gente traz também um controle estatístico preliminar para trabalhar com a gestão de estoques. Por fim, o livro principal da disciplina é a gestão das operações logística 1, disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Este livro, a gente entende que é o principal da disciplina em função de que você, estudante, irá consultá-lo para realizar a sua prova e para realizar as atividades avaliativas. Como material complementar, nós temos um e-book que foi desenvolvido, né, com definições preliminares sobre logística reversa. Este e-book não será cobrado na prova, trata-se apenas de uma leitura complementar, né, de uma segunda aplicação da logística que venha a ser a logística reversa. As avaliações serão por meio dos questionários, durante as unidades de estudo, serão por meio daquela prova tradicional, será feita também uma atividade colaborativa, bem como uma pesquisa que vocês irão desenvolver durante a disciplina. Eu gostaria de lembrar que a logística é uma das grandes áreas da administração, assim como a gestão financeira, a gestão mercadológica, a gestão estratégica, a gestão de pessoas, ela é grande no sentido de que tem uma ampla variedade de estudos e muita aplicação dentro das organizações públicas e também privadas. Eu espero que vocês aprendam muito e desejo a vocês bons estudos. Legenda Adriana Zanotto